Ok, vereador Zeca Bombeiro, e nesse momento eu convido para fazer uso da palavra o vereador Fábio Fidler. E o vereador Fábio Fidler, o pessoal não contou para nós ainda qual é o apelido dele, mas nós vamos descobrir com a família qual é o apelido. Então com a palavra o vereador Fábio Fidler, que dispõe do tempo de até seis minutos. Muito boa tarde, senhor presidente. Continuarei mantendo em segredo o apelido por enquanto. Muito boa tarde, senhores vereadores, muito boa tarde ao público presente aqui na sessão legislativa desta tarde. Eu tenho aqui três assuntos que eu gostaria de tratar, me acostumando com o novo tempo da tribuna, vereador Wanderlei. Dois que remontam aqui aos assuntos tratados na tarde de hoje, que foram aqui falados pelos vereadores. O primeiro deles, tratando aqui das ações de segurança pública, que eu concordo com vocês, é sem dúvida nenhuma hoje, para a sociedade blumenauense, vereador César Sim, a maior das nossas preocupações. O povo está aflito em relação ao que está acontecendo e quando se trata de segurança pública, educação e saúde, vereador Marcos, mas a segurança pública em especial e da vida das pessoas, todo mundo fica muito preocupado. Porém, nós não podemos nos pautar aqui por reclamações infundadas e não bem esclarecidas. Portanto, queria deixar registrado aqui, vou passar a mão, depois da liderança do PT, do vereador Jefferson, as ações que estão sendo tomadas, vereador Jefferson, pelo governo do Estado, em função de novos concursos, de contratação de novas pessoas e das ações que, em conjunto, o ministro do governo Dilma e o governador Raimundo Colombo, dando um exemplo de que, quando as questões pessoais saem da pauta e entram as questões da comunidade, as questões das pessoas, soluções são encontradas, vereador Mantal. E muitas delas foram acordadas nas reuniões acontecidas nos últimos dias, em função do estreitamento dos laços entre o governo do Estado e o governo federal, para tentarmos solucionar o problema, que é o que a sociedade precisa. Então, depois, passarei a mão de V. Exª, todas as soluções que foram encontradas, desde a ampliação carcerária, a contratação de novos agentes e outras ações que podem, sim, fazer com que nós tenhamos a recuperação de um pouco daquilo que nós sabemos que é muito importante, que é a segurança pública aqui de Blumenau e de todo o Estado de Santa Catarina. Também gostaria de fazer aqui um registro, que eu queria ter feito já na sessão passada, em relação aos novos planos relacionados do Badesc para com o município de Blumenau. Até porque, como todos vocês sabem, o ex-prefeito João Paulo está na iminência de assumir o Banco de Fomento Catarinense, o Badesc, e que, dentro das primeiras reuniões feitas para estreitar a linha de ação, frente ao Banco está uma nova linha de crédito, já anunciada pelo governador, na sua primeira reunião com João Paulo, ao prefeito Napoleão Bernardes, que dará, vereador Mantal, a possibilidade de um novo financiamento a grandes municípios, que contemplará não só Blumenau e outros municípios também, vereador Ivanates, líder do governo, que trará parte da solução de alguns pontos levantados pela administração em relação à dívida. Portanto, eu não quero aqui discutir a dívida, porque eu poderia discutir a dívida do Décio, a dívida do Renato, a dívida do João Paulo. E, como muito bem falou aqui o vereador Zeca Bombeiro, não são nomes que importam, mas sim as soluções do problema. E aí as soluções do problema passam também por isso. Eu poderia aqui falar que a dívida do prefeito João Paulo são os R$ 170 milhões que ele deixou para que o prefeito Napoleão gaste nos novos investimentos do BID, ou da ponte do Badenford, que está quase pronta e que teve, sim, R$ 32 milhões garantidos pelo BNDES. Podia falar aqui dos corredores de ônibus, do viaduto da Via Expressa, de ruas pavimentadas, de mais de 15 praças reinauguradas na cidade de Blumenau, num tempo que nós vivemos quatro anos depois de uma tragédia que assolou Blumenau. Mas nós não devemos fazer isso e sim pensar naquilo que vem para diante. Então os desafios estão lançados e eu sempre falei isso aqui, vereador Ivanates. Governar é estabelecer prioridades. E agora o problema não é mais do Décio, do Renato, do João Paulo. Mas sim tem que ser enfrentado e encarado pelo prefeito Napoleão, porque foi essa a responsabilidade que as urnas o deram e é disso que ele tem que fazer. E eu tenho certeza que ele superará os problemas. Agora eu preciso encarar isso de frente, com o peito aberto. Para fazer isso, é importantíssimo que nós salientemos aqui e a Câmara Municipal, que é pioneira nessa discussão, levante com isso que nós estamos passando agora nas ruas de Blumenau, a bandeira da Guarda Municipal. Nós sempre fizemos isso, vereador Célio, ao longo dos últimos 12, 8, 4 anos aqui na Câmara Municipal. E nós não podemos deixar de fazer nesse momento. Todos os estudos estão prontos, todas as possibilidades estão estudadas, todas as fórmulas jurídicas necessárias já estão averiguadas pelo Poder Público. O vereador Mantal sabe disso, o vereador Beto Tribes participou dos estudos em relação à Guarda Municipal. Agora, nós precisamos sim cobrar que a Guarda Municipal saia do papel. Muito bem fazia isso aqui nessa tribuna o vereador Marco Antônio Vanhovski, nos últimos 4 anos. E nós não podemos deixar esse discurso passar. A Guarda Municipal em Blumenau tem papel fundamental, porque ela trará para Blumenau a possibilidade de liberar mais policiais militares, que nós temos, ao longo dos últimos anos, tentado recuperar esse efetivo, e não é fácil, mas ela liberará, vereador Sérgio Dias, mais policiais militares, para que eles possam cobrir uma parte maior ainda da cidade em mais tempo. Permitirá com que os investimentos feitos nesse sentido irão adiante. Portanto, a bandeira da Guarda Municipal terá que ser levantada, e a partir de agora será parte da pauta dessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado.